Música E o nosso prêmio é a vitória Somos campeões também Dos 350 anos de Belém Somos campeões também Dos 350 anos de Belém Pai sendo alegria do povo Euforia revivida em cada jogo Salve o atleta do passado Que nos deu um pai sendo respeitado Salve os campeões também Dos 350 anos de Belém Salve os campeões também Dos 350 anos de Belém Somos campeões autênticos Nossa bandeira defendemos com a glória Nossos triunfos esplendidos São conquistados com desprego Ser mais santo é uma glória E o nosso prêmio é a vitória Somos campeões também Somos campeões também Dos 350 anos de Belém Somos campeões também Dos 350 anos de Belém Pai sendo alegria do povo Euforia revivida em cada jogo Salve o atleta do passado Salve o atleta do passado Que nos deu um pai sendo respeitado Salve os campeões também Dos 350 anos de Belém Salve os campeões também Dos 350 anos de Belém Sous-titrage Société Radio-Canada